Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, hoje resolvemos pintar o quarto de João Guilherme Olha para vocês verem como que está. Eu não gravei a primeira parte, mas nós já temos a massa corrida aqui Já emassou toda. Olha o quarto dele aqui no carro. Tiramos todos aqueles enfeites aqui Deixamos só o guarda-roupa porque ele é muito pesado e também não passa ali na porta Porque ele já foi montado aqui dentro E agora estamos aqui com a tinta. Eu vou fazer a preparação da tinta e vou aplicar no teto e nas paredes Aqui a mozinha quer deixar esta parede de cinza para dar um contraste no quarto, para não ficar totalmente branco Para dar uma quebra aqui. Então vai ficar o teto, três paredes branca e esta aqui cinza E depois recolocar a decoração do quarto. Então bora lá Vou mostrar para vocês eu pintando isso aqui. Eu já fiz um vídeo pintando lá o banheiro A galera gostou demais. E agora deixa like neste vídeo aqui também E comentários. Bora lá para a pintura Aí pessoal vou aproveitar e ensinar ela como que faz a diluição de tinta Para quando ela quiser fazer as coisas dela E agora já aprende a fazer Aí primeiro ali como a tinta assentada a gente mexe dentro da lata Para tirar aqueles... Está vendo lá? Pode observar? Olha, cabe perto aqui para você ver Que ela está bem grossa Pode deixar vir Olha, como está bem grossa, levanta um pouquinho do fundo Isso aí é para poder tirar o assentamento da tinta que fica Como ela está muito tempo parada Aí depois disso que a gente coloca em outro recipiente E faz a mistura com um pouco de água, né Que essa tinta rende bastante E bora que bora Aí galera, a tinta já foi toda diluída ali na lata, né Agora a gente vai despejar um pouco aqui no balde Para acrescentar água no caso, né Aí galera, aqui já A tinta é pronta Só colocou a água aqui e diluiu, ó Aí está bom, pera Aí já Só para dar para ver a textura aqui Se você ver a tinta, ó Não é difícil Se fosse a lata toda, seria mais fácil, né Porque ali na lata já está descrito O tanto que tem que colocar Mas como a gente está fazendo só a metade Aí a gente vai pela textura aqui, ó Aí galera, aqui ó Para mim já está bom Nessa consistência aqui, ó Aí galera, agora eu vou aplicar ela Vou começar a aplicar pelo teto, né Ali E depois nas paredes Para o vídeo não ficar muito longo Vou acelerar essa parte E aí eu já volto para o normal Depois que eu terminar Mostrando o resultado aqui, viu Deixa comentários Deixa o seu like Se inscreva no canal se não for inscrito E bora que bora Vamos ver o resultado Como vai ficar o quarto João Guilherme Aqui depois de pronto Tchau Tchau Se inscreva no canal Galera, olha só o resultado que ficou aqui O quarto de João Guilherme Veja essa parede, galera A cor, não sei se a câmera está distorcendo Mas ficou um cinza aqui muito bonito É por causa da luz aqui, está refletindo um branco Mas ficou um cinza muito bonito E olha, e veja galera, a parede Já aqui a cortina O quarto dele é bem curtinho aqui E não pega tudo de uma vez não Vou sair e afastar um pouco aqui mais Olha, o guarda-roupa dele está lá de cá O tapete aqui O circuladorzinho dele Olha a cama arrumadinha aqui Ficou top Mostrar o teto, gente O teto pintadinho Ficou show, show, show mesmo Bem decorado Bem pintadinho A mãe dele, né? Que começou aqui Ela que tirou a tinta velha Lixou Passou massa corrida E fez a pintura Ajudei também Aí não falta colocar as partilheiras Colocar os carrinhos dele Colocar os brinquedos E se vocês gostaram do vídeo, galera Já deixa aquele like Para fortalecer aí Muito like mesmo Cada like que vocês contam aí Por que o YouTube está divulgando nosso canal Deixe sugestões Deixe comentário Compartilhe o vídeo Que ficou show de bola Ele gostou demais do quarto novo dele Ficou lindo aqui O quarto ficou uma maravilha Parece casa nova Fome no quarto que foi reformado Nós vamos continuar Nós vamos fazer a reforma da casa Que eu já falei com vocês Só estamos aguardando uns tempos aqui E já ativa o sininho aí da notificação E eu quero agradecer a todos aí Que estão participando do canal A todos que estão mandando mensagem pra gente A todos que estão dando like A todos que estão dando sugestões de vídeo Muito obrigado O canal crescendo E nós estamos chegando Nossa meta dos 10 mil, galera Então se inscrever Se não for inscrito Compartilha E dá like Like ajuda bastante Beleza? E está aqui o quarto do João Guilherme Ainda vai ter uma adecoração Que nem eu já falei no vídeo A mãe dele tem a partilheira Vai colocar aqui Para nós colocar os carrinhos dele As miniaturas Colocar os brinquedinhos dele Vai colocar o suporte Está ali a guitarra O violão dele está aqui também Indo no chão Vai colocar o suporte Aí quando estiver 100% O quarto aqui estiver 100% Estiver mais bem decorado Eu vou fazer outro vídeo Para mostrar para vocês Então Eu vou ficando por aqui Espero que tenha gostado Não esqueça aquele like Estou esperando o seu like Seus comentários E eu espero vocês Até o próximo vídeo Fui! Fui!